Salve só rapaziada, tô aí pra iniciar mais um vídeo, mano, parada seguinte, vai logo inscrever no canal, fortalece mais daquele jeitão, o dia tá lindo, aí vamos de mais uma, isso que é bom, quero ver se tem grave, como que tá as cursas, sem mais delongas, segue o beat, mano. Se chama hoje, ganha, dá mil nem bem, cê sabe que é bom, ó, 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 ó. Tanta mão no game, meu dado treme, isso que é bom, ó, 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 ó. Sem pisar ninguém, só quero que meu reclamar com o dom, ó, 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 ó. De olho na chance, foco todos bem, vou seguir meu som, ó. Eu trago todas as vozes que se calam, meu povo não aguentando mais. Trazendo o verso, simples, martigado, ó. Então abre o olho, né rapaz Playboy tá gritando ganguei Mas nunca sentiu bem bem Mas quando ouviram o clean clean Onde você já saiu na notícia Ele tava armado e correu da polícia Ele tá chorando um burro Mas sua mãe grita socorro Mas hoje nós cantamos pro povo E esses fakes nunca vão obuscar, meu irmão Se a gente chama onde ganha 10 mil não ganha Você sabe que é bom Tanta mão no game Meu otário treme Isso que é bom Sem pisar ninguém Só quero que é meu Reclamar com o dom De olho na chance Foco todos bem Você que é meu som Se a gente chama onde ganha 10 mil não ganha Você sabe que é bom Tanta mão no game Meu otário treme Isso que é bom Sem pisar ninguém Só quero que é meu Reclamar com o dom De olho na chance Foco todos bem Você que é meu som Yo Yo Apesar do dia da família negra, foi para o Rio de Janeiro, agressores envolvidos em ato de racismo no Rio de Janeiro, são esperados em delegacia, o Rodrigo fixa-se. Não sendo aguardadas, essa semana, talvez ainda na nossa 5ª venda, na delegacia da Inscopina, Dona Zona Norte, da Capitão, com ajudado de policiais e de militar. Segurança no supermercado, onde as lutas estão no bairro do Jadaquara, na zona do E aí, curtiu? Se inscreve no canal, Fortaleza vai daquele jeitão, é o mesmo vídeo da Mustang do teto, né mano? Probeza total, ficou da hora, é nóis, até o próximo vídeo e boa papai!